Eu preciso me calar, te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e começar Depois de andar, encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que me rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar Outra vez te ver sorrindo E voltar ao sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Eu sou o amanhecer Deu a vida acontecer Como um dia de domingo Vai de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Vai de conta que ainda é cedo Deixa falar mais forte a voz do coração Este é o programa Luiz Alves na TV Para quem não me conhece Eu sou o violonista Luiz Alves Músico terapeuta E por falar em músico terapeuta Para você que é médico Para você que tem clínica hospitalar particular Entre em contato comigo Porque podemos conversar Sobre sessão de musicoterapia Eu realizo sessão de musicoterapia Há muitos anos Tem um repertório Adequado para a terceira idade E gosto muito De estar ao lado Das pessoas Que gostaria De ter um pouco mais De alegria Eu preciso Me falar Te encontrar De qualquer jeito De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de andar Encontra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar Que te rodeia E na pele Eu quero ter O mesmo sol Que te rodeia Eu preciso te tocar Outra vez te ver sorrindo E voltar ao sonho lindo Já não dá Já não dá Mais pra viver Um sentimento Sem sentido Eu preciso Descobrir A emoção De estar contigo É o sol É o sol Amanhecer De a vida Acontecer Como um dia De domingo Vai de conta Que ainda é cedo Vai de conta Que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Deixa falar Deixa falar Mas foge A voz Do coração Cedo Vou ter que ir no mato cagar Porque todo dia Embasa de briga Que só dá água Nem água pra jogar Na privada Não tem O embasa Eu sou em base, eu quero cagar, 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 cagar. Não, 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 não. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie, escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.